Olá, tudo bem com vocês? Feliz quarta-feira pra nós! Mais um Diário da Dieta se inicia, mais um Diário da Nossa Reeducação e estamos aqui hoje num dia ensolarado, finalmente já tava virando sapo com tanta chuva e tanto frio aqui no Rio Grande do Sul vocês podem reparar que eu falo sempre do frio, mas tô sempre com os braços de fora a maioria das vezes dentro do apartamento é quentinho, gente! Bom, primeiramente quero agradecer a todos vocês por mais uma vez estarem aqui acompanhando os meus vídeos não esqueçam de deixar aquele like e um comentário positivo pra me ajudar e se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho das notificações, assim você não perde nenhum vídeo que tem aqui pelo canal e se você já é um inscrito, eu só posso agradecer a você pela presença de sempre e por estar sempre me acompanhando pra quem não sabe o que eu trago aqui, eu trago tudo sobre emagrecimento, como eu emagreci e como faço ainda pra emagrecer e continuar mantendo o meu peso aí depois de estar na casa de quase 80 quilos e hoje está pesando 60 então gente, hoje mais um dia a gente inicia, eu começo aqui o dia sentadinha conversando com vocês eu sempre começo sentada a maioria das vezes pra não ficar tremendo a câmera e deixar essa parte de vlog só pra alguns momentos, né? hoje a gente volta ao nosso diário normal, se você não viu o vídeo de ontem, ontem eu expliquei tudo sobre as cintas modeladoras o que elas fizeram por mim e dei uma explicação mecânica de como elas funcionam às vezes eu faço alguns vídeos pra trazer um pouco mais de conhecimento de algumas coisas aleatórias relacionadas ao auxílio do emagrecimento, né? e hoje a gente volta com a nossa alimentação normal, ontem eu fiz um genjum bem longuinho então eu não tinha muito o que vlogar pra vocês sobre alimentação, né? hoje eu vou trazer pra vocês uma receita muito gostosa eu estava pensando numa adaptação pra fazer pra ela, já que eu gosto muito dela na versão normal mas eu não consumo mais, né? que é uma massa carbonara só que essa é uma massa carbonara fake porque ela é fit, então ela é feita de uma forma um pouco diferente numa versão um pouco mais leve e que vai super ficar gostosa e todos os itens que tem dentro dela a gente vai poder comer sem culpa, né? e eu estou feliz que está esse dia maravilhoso mas amanhã já volta a chover por aqui, né gente? eu sei que eu estou devendo pra vocês alguns vídeos aqui no canal de algumas coisas que vocês me pediram mas aos poucos eu vou me organizando e outra coisa que eu quero falar pra vocês está chegando muita gente nova aqui no canal então eu estou demorando pra responder comentário eu estou demorando pra acompanhar o vídeo do pessoal mas eu sempre estou pelos vídeos às vezes eu não consigo comentar o vídeo de todo mundo que eu acompanho mas eu sempre vou lá e boto meu likezinho tá, gente? eu tenho uma rotina bem corrida assim como todo mundo eu trabalho como maquiadora vocês podem ver que minhas coisas estão aqui porque eu estou tendo cliente até na semana então eu trabalho, tenho minha filha, casa toda a vida que vocês já sabem tá certo? eu não vou enrolar muito hoje hoje eu vou pra academia hoje vai ter a receitinha do almoço vocês vão acompanhar minha alimentação o nosso diário de sempre, né? como estamos na semana não tem muita novidade então vai ter a nossa receita aí pra se tornar diferente o diário e vocês vão acompanhar aí todas as minhas alimentações do dia lembrando que eu estou vindo de um jejum intermitente e eu já falei tudo sobre ele eu só não expliquei muito detalhado de como eu faço ele tem um vídeo que eu explico assim uns pequenos trechos mas tem um vídeo bem detalhado de como ele funciona no organismo então bora lá preparar a receitinha porque eu já estou com fome que já passou bem do horário do almoço bora, vamos lá então vamos lá pra nossa receitinha vou falar os ingredientes pra vocês e aí a gente já começa o preparo lembrando que essa não é uma carbonara tradicional é uma versão fake dela fit então tem muitas adaptações aqui pra poder ficar com um gosto bem parecido a receita original eu conheço bem então eu tentei adaptar ao máximo que eu conseguia pra uma versão fit então vamos lá eu vou usar aqui cebola alho aqui tem um pedaço de bacon lembrando que a gordura do bacon é uma gordura animal então é uma gordura boa aqui tem duas gemas essa aqui é de ovo de codorna mas se você for usar o de galinha você usa só uma gema tá gente é que eu já expliquei pra vocês que eu sempre tenho muito ovo de codorna então eu preciso acabar com eles aqui tem uma colher de requeijão light tá e aqui uma colher de creme de leite light eu poderia usar o queijo ralado light mas é muito difícil de encontrar gente então eu vou usar o que eu tenho pode usar a mussarela light também no lugar que vai ficar gostoso tá aqui tem um pedaço de abobrinha tá a minha já tava estragando por isso eu decidi também fazer essa receita aqui tem orégano eu vou usar a pimenta também que eu esqueci de pegar aqui tem sal então vamos começar primeira coisa que a gente vai fazer eu vou afastar aqui as coisas pra ficar mais fácil a gente vai cortar em tiras a nossa abobrinha se você tiver tem um descascador que ele faz tipo um espaguetezinho sabe da abobrinha tá vendo tem umas partezinhas ali que já tá meio querendo amarelar eu vou tirar aquelas partes tá eu vou deixar a abobrinha com casca e tudo e eu vou cortar assim ó porque eu só tenho esse pedaço de abobrinha pra mim é o suficiente mas se você quiser você pega uma abobrinha grande eu já trouxe mais ou menos uma receita com abobrinha assim tipo o espaguete só que não com essa receita em si dá pra criar muitas receitas com abobrinha ó eu vou tirar essa parte aqui ó que já tá querendo estragar e a gente vai cortar tudo em tira eu vou terminar de cortar o meu em tira aqui pra não ficar tão longo e já volto cortei minha abobrinha e coloquei aqui dentro pra não ficar atrapalhando tá e o que que a gente vai fazer a gente vai pegar esse requeijão aqui tá vamos colocar aqui junto com as gemas o creme de leite também é light tá eu vou colocar o creme de leite pra ele deixar um pouco mais cremoso porque eu tô usando pouco queijo né geralmente se usa mais queijo e se usa bastante ovos e aí eu vou misturar é desse jeito que vocês estão vendo mesmo parece que vai ficar ruim mas não fica fica muito gostoso gente e aí tu mistura assim ó desse jeitinho aqui agora o que que a gente vai fazer eu vou levar o bacon pra fritar mas aí eu vou mostrar pra vocês agora frigideira já começou a aquecer eu vou jogar o bacon vou jogar o alho você pode também amassar o alho se você preferir não gostar muito do gosto do alho em si tá a cebola e a gente vai deixar isso dourar um pouquinho como tudo que a gente tá usando é light eu vou colocar um pouquinho de sal aqui nessa misturinha dos ovos junto com da gema no caso né com os queijos tá bom agora que ele já feitou gente eu vou tirar esse bacon e vou reservar num potinho em algum retratário alguma coisa assim e eu vou colocar um fiozinho de azeite porque o meu bacon ele nem soltou gordura basicamente então eu vou colocar um fiozinho de azeite e vou colocar aquecer de novo a minha frigideira meu azeite começou a aquecer e eu vou colocar agora a abobrinha e eu coloquei um fiozinho d'água vocês estão vendo e aí eu vou jogar junto desse jeito aqui mesmo que vocês estão vendo e aí a gente vai dar uma mexidinha a gente vai deixar essa água meio que evaporar um pouquinho só pra tipo dar uma pra cozidinho sabe pra ficar al dente um pouquinho mais al dente a nossa abobrinha não é pra cozinhar totalmente tá bom então eu vou esperar evaporar um pouquinho a água aqui e já volto agora que a água já evaporou bastante a gente vai jogar a nossa misturinha e vai mexer aqui essa misturinha aqui só que pra isso gente eu não vou poder fazer gravando porque eu não tenho ninguém pra segurar o celular pra mim tá então eu vou jogar e vou misturar e volto pra gente finalizar junto tá joga e mistura porque a intenção ó faz com o foguinho baixo porque a intenção é não deixar a gema cozinhar não é pra virar o omelete tá bom então vou jogar e vou misturar ó e ficou assim ó gente agora a gente joga o bacon com a cebola e o alho e vamos misturar tá basicamente pronto gente eu vou levar o meu pro prato e já volto pra mostrar pra vocês finalizado lembrando que eu fiz esse processo todo com foguinho baixo já veio e tá pronto olha só gente gente isso aqui tá maravilhoso um perfume incrível não tem como as coisas com bacon ficar ruim né e o que eu ia dizer pra vocês cuidem o sal porque o bacon já é salgado porque o queijo dependendo do que você usar já é salgado então cuidem a quantidade de sal tá certo e ficou assim a nossa receitinha de hoje a nossa massa carbonara fake né que é a versão fit espero que vocês tenham gostado e acompanha aí o dia com minhas outras refeições como vocês viram preparando aí meu pré-treino hoje vai ser um chazinho mate com limão ele é sem açúcar eu não tô com apetite então vou tomar ele pra ser como um termogênico natural antes de treinar tá bom então essa vai ser minha refeição antes do treino hoje eu vou a pé porque o tempo não tá chovendo então eu vou aproveitar pra ir a pé assim que a gente já dá uma aquecidinha antes do treino até daqui a pouco e eu tô indo treinar gente tá um frio horroroso aqui eu tô indo a pé tava um dia bem claro e olha só nem seis horas ainda e já tá frio muito frio mas como não tá chovendo eu vou aproveitar pra ir a pé pra gente não ficar gastando gasolina tá bem escuro já apesar do horário né mas como a gente tá entrando pro inverno começa a ficar desse jeito aqui bora lá pra treinar mais um dia né botar a saúde aí um dia sempre bora lá liguei aqui rapidinho só pra falar pra vocês ainda tô no caminho da academia que eu deixei o meu instagram aqui no box de informações e deixei aqui no primeiro comentário fixado também o meu instagram pra vocês seguirem recém cheguei da academia gente tô super cansada fiz funcional e hoje foi o dia D né então era dia de desafio após aula funcional a gente fizemos grupo de quatro pessoas e fizemos um desafio cada grupo fazia um exercício que tirava lá num saquinho lá e o meu grupo tirou cem polichinelas então fora aula funcional fiz mais cem polichinelas e depois fiz uma aulinha de zumba aí que eu gosto bastante já que eu ainda não posso voltar pro meu crossfit e vou mostrar pra vocês a minha última refeição última refeição gente prontinha ali ó pipoca que eu faço no micro faço ela sem óleo sem nada eu faço ela e eu coloco um pouquinho de sal só pra dar um sabor pra comer eu, minha filha e meu esposo essa vai ser a minha última refeição espero que vocês tenham gostado do diário da dieta de hoje da receitinha não esqueçam de deixar o like deixar um comentário se inscrever por aqui um beijo e até amanhã fui Tchau 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 Tchau